E agora a gente chega aqui na casa de Alessa que fica na Silva Jardim Número 120 e hoje minha convidada é top, pra lá de top, não é? Madia Borges da BG Arquitetura e que faz um trabalho fenomenal, não é, Madia? Sabe que a gente é fã do teu trabalho, não é? Que bom estar contigo de novo, adoro o programa, adorei as novidades Muitas, não é? Assim como eu adoro essa loja Não, o que é essa loja? Vamos falar dessa loja um pouquinho, Madia É verdade, ela entrou num nicho de mercado pra gente, né? Que ambienta, que decora, muito gostoso Porque ela reúne peças que migram, assim, do rústico pro industrial Essa mistura é muito bacana, não é? Essa mistura é bacana, ela tá bem, assim, ela tá bem dentro dos conceitos atuais, assim, né? De reuso, reciclagem e reaproveitamento Então, ao mesmo tempo, as gurias estão trazendo peças novas Como esse sofá que a gente tá sentado, de cor maravilhosa, as poltronas mais vintage Eu acho que tem muita peça Agora, como todo local com peças maravilhosas Ela exige que, né? Nós, como arquitetos, venhamos com o cliente E deem uma passeada e uma selecionada, né, Carmen? Porque eu acredito, assim, com o leigo, ele, às vezes, fica com uma certa dificuldade Nessa escolha Então, esse filtro é o que a gente faz, né? O leigo não tem esse olhar, não é? É Que vocês têm É, e uma questão de, assim, uma coisa não adequada Porque agora é isso, né? Mas uma coisa que vai fechar bem, até porque tem proporções E tudo mais, né? Tem coisas legais aqui da loja que elas mandam fazer as almofadas Isso é maravilhoso, gente Eu até estou segurando essa Eu adoro pelo fato de ser algodão A gente, vocês imaginam assim, ó Que a gente vem aqui na casa de Alessa A casa de Alessa consegue encomendar para um designer uma estampa exclusiva Eles imprimem em algodão puro E daqui saem almofadas, puffs Aliás, os puffs estão em promoção Tem vários puffs em promoção com 40% de sol E são muito bem feitos E tu tem peças, assim, ó, personalizadas em casa Isso é barba, não é? Muito bacana Vou dar uma voltinha aqui Pois é, a gente sentou aqui nesse cenário Porque todo ele fecha com a roupa da Mádia Uma escolha meio, assim, super propositada Claro Mádia, eu acho que vale muito a pena nós mostrarmos Porque tu falasse daquela mistura, não é? Sim Essa mesa aqui, que é uma mesa de marceneiro E que ela tem 100 anos Mais de 100 anos Isso é uma peça simplesmente maravilhosa E, assim, ela pode se transformar num belo de um aparador Num hall de entrada chiquérrimo Ela pode ir pra praia Bem, ou seja, ela pode ir pra qualquer lugar que ela é É bárbaro, não é? É bárbaro Muito linda, muito linda Assim, tem certas peças que a gente já fez com as gurias Por exemplo, essas estantes Olha que linda Na verdade, são expositores da loja Mas a gente já utilizou num cliente Ficou hiper escolado E que tem aquela pegada meio industrial Tem, tem, tem E esse caso onde a gente utilizou era um loft Era piso de cimento alisado Parede toda de cimento e tal Ficou muito bacana, muito legal Olha o que é isso aqui, hein? É lindo As coisas de praia estão uma graça, sabe? Quer parar por aqui? Tá Então vamos parar por aqui Já que a gente tá nessa vibe, assim, de praia Embora que, assim, o azul necessariamente não seja praia Já diria o nosso filho Bergamin Que ama azuis e brancos Mas eu acho que a questão do azul, assim, eu acho que ele traz Ele remete? A questão de liberdade, pra mim ele é liberdade E ele tem frescor também, não é? Que eu acho que remete a essa questão da praia Claro que no verão nos atrai talvez um pouco mais Porque é uma cor fria, né? Não transmite esse calor das cores quentes Mas ao mesmo tempo ele é extremamente alinhado sempre, né? É uma decoração que não tem como errar Não tem erro Se tu colocar uma pitada de vermelho, então fica... Tu vê que a gente pensa sempre naquele azul, no azul marinho com branco E aqui tem várias nuances de azul, não é? Vai ver os azul jeans Tem o cobalto aí, esse tom aqui tá super lindo Eu acho que é muito bacana O jeans, eu acho que o jeans é um coringa sempre Sempre Então, tanto em jogos Ele dá uma atualizada, né? E ele dá uma descontraída bacana no ambiente, né? Nossa, tem muita coisa linda, né? É difícil, Carmen, de elencar É, até porque ela já é cliente, então ela já conhece tudo o que tem aqui dentro, né? Assim, ó, a gente já fez uma decoração de hotel E daí eu selecionei peças Levei pra gramado O pessoal é extremamente organizado Que facilita muito a nossa vida Não, o trabalho deles é... Cadastrou as peças, enviou A gente teve a liberdade de experimentar O experimentar foi relativo, porque ficou tudo Mas enfim, sabe? Então isso foi um trabalho bacana Que a loja desenvolve com, vamos dizer assim A mesma competência como se nós estivéssemos aqui hoje Selecionando as peças Claro, isso pra vocês é um facilitador também É um facilitador E pro cliente também, sabe? Porque o cliente percebe o espaço Mas adora ver a peça no local Então isso ajuda muito a gente como profissional Vamos dizer assim Agilizando essa parte de ambientação Tá, e agora eu quero te dar uma missão Eu quero que tu eleja uma peça que tu levaria hoje pra tua casa Ai, só uma não Ah, não, não, ela quer levar essa mesa inteira Olha essa mesa inteira Olha aqui só Vou pra praia amanhã, eu levo toda Toda ela Precisa escolher uma? O Puff, então eu levo Não, a gente dá a mesa pra ela A gente deixa ela levar a mesa Não, eu só tenho que finalizar com essas Isso aqui são fruteiras, não é? São fruteiras Olha o que é isso aqui Não, isso aqui é uma graça Então assim, ó É até um presente bacana pra quem vai se hospedar na casa de alguém Na praia Que leve, né? Adoraria É uma delicadeza Viram? Viram como ela é passada? Mádia, querida Olha, muito obrigada Muito obrigada Te quero no estúdio comigo Vamos marcar Porque o trabalho da Mádia, da BG Arquitetura É um trabalho muito bacana Muito sério E eu vou ter assim o maior prazer de receber vocês lá Igualmente, agradeceria Tá? Então tá, semana que vem É claro que eu volto direto aqui da casa de Alessa Até lá